Vanderlei Luxemburgo dando conselhos para o Abel Ferreira, é isso mesmo produção? Bom, rapaziada que me segue lá no Instagram falou para eu trazer aqui no canal esse trecho de uma entrevista do Luxemburgo lá no Podporco, que é um podcast da mídia palmeirense muito bom e que eu não vi ainda do Luxemburgo, mas falaram que ele deu um conselhaço para o Abel Ferreira, eu não vi ainda, vamos ver junto aqui, bora ver. Mas Abel é um baita de um treinador, que eu estou falando o seguinte, eu acho que ele despeine muita energia desnecessária para algo que não vai somar nada para ele. Confrontando a imprensa. Porque não vai somar nada para ele, cara. E não vai conseguir mudar a imprensa. E a divergência vai existir sempre. O que eu estou falando aqui é o seguinte, é um cara de 72 anos, que está desde 14 anos no futebol, que tem muito mais experiência com ele, conhece o Brasil como poucos, a nossa história do futebol, né? Militando nisso há muito tempo. O que eu estou sentindo nesse momento? Que todo o talento que ele tem como técnico, toda a qualidade que ele tem como técnico, ele está sendo discutido por uma coisa que não tem nada a ver com a qualidade dele. Então ele pode, de repente, passar a ser uma pessoa rejeitada dentro do país, questionada dentro do país, não pelo aquilo que ele sabe fazer de melhor, que é ser técnico. Vai ser pelo aquilo que ele não consegue ser melhor, que é conter a emoção, a discussão desnecessária, trazer problemas desnecessários, que vai ser discutida a maior qualidade dele como técnico. É, realmente, isso aí está sendo falado logo no momento em que o Abel Ferreira está sendo chamado de machista, né? Depois da confusão lá com a repórter Aline Fanelli, que ele tratou ela mal lá e depois explicou, mas está sendo chamado de machista, cara, que é uma coisa que está fora do futebol, né, mano? Ele não precisava estar fazendo isso, né, mano? Está dentro desses debates sobre machismo, não sei o que tem. Pô, ele tinha que estar falando de futebol, né, mano? Mas, enfim, entendi, compreendi bem o que disse o Luxo. Então o que eu estou falando isso aqui não é uma crítica. Ah, e ele está pagando pelo tamanho dele também, né, Luxo? Não, mas não tem tamanho. Porque quando um cara do tamanho dele erra do jeito que ele errou... Não, não tem tamanho, cara. A coisa toma uma repercussão absurda, entendeu? É que você, é muito jovem. Tem uma coisa que nós temos que é inconsciente. Você vai mudando inconsciente e você não consegue perceber que houve uma mudança inconsciente. As próprias conquistas que você vai tendo, você vai mudando o teu comportamento. Você acha que você não pode ser mais discutido em algumas coisas que você aceitava antes de você conquistar ser discutido. Mas depois que você conquista, você acha que você não pode ser mais discutido. E realmente, mano, eu acho que o Abel, ele está muito nessa de que, pô, ele não está aceitando crítica, tá ligado? Inclusive essa parada aí da repórter, aqui eu vou até dar a minha interpretação. Eu não vi muita gente falando sobre isso. A galera falou, ah, eu acho que ele foi machista. E outras pessoas falaram, ah, eu acho que ele não estava falando diretamente para ela. Mas ninguém foi assim no ponto que eu imagino, que eu entendi dessa história toda. Eu acho que quando ele falou para a repórter, eu não devo satisfações, só devo satisfações a três mulheres. Soou mal porque era uma mulher perguntando, mas eu acho que aquele recado que ele estava dando não tinha a ver com mulher. Ele só citou porque é como se ele quisesse dizer assim, eu só devo satisfações a três pessoas. A minha mulher, a minha mãe e a minha presidente. E coincidentemente elas são três mulheres. Eu entendi isso e eu acho que ele estava dando esse recado, sabe para quem? Para a torcida Mancha Verde, que é quem tentou lá entrar, trocar uma ideia com ele no CT. Rolou a invasão, vou colocar entre aspas, que é a suposta invasão lá. Eles falaram que estava aberta. A Leila Pereira chamou a polícia. E aí o presidente da Mancha falou, não, eu só queria cobrar satisfações do Abel. Eu acho que o Abel estava respondendo para eles, não para a repórter. Essa foi a minha leitura. Eu posso estar errado porque eu quero saber a opinião de vocês. Enfim, vamos continuar ouvindo aqui que o importante do vídeo é o luxo. Porque você já se coloca acima do bem e do mal. Então quando tem alguém, vou te contar uma história aqui para falar sobre isso aí. Então acho que ele está, hoje não é isso que você falou. Ele está não aceitando as críticas porque ele acha que as conquistas dele não permite que ele seja criticado. Não conversei com ele, estou falando aqui de fora. O Bruno Noro em 1960, antigamente, foi em 94, 95, não me lembro. Eu estava sendo eleito no Brasil como o Abel está hoje, melhor técnico, ganhava tudo e dando pancada em todo mundo. Pode ser até em 2006, pode ser 96, pode ser por aí. E eu comecei a sentar no banco e não lá treino. Comecei a ficar olhando o treinamento e não ia dar o treino. É uma acomodada. Comecei a ir para a entrevista coletiva, preocupado em falar na coletiva muitas coisas, mas que eu não praticava. Aí o Bruno Noro, muito sábio, muito meu amigo, muito inteligente, falou, Lucha, deixa eu falar um negócio com você aqui. O que está acontecendo contigo? Eu falei, pô, está acontecendo nada, está maluco, cara? Está acontecendo, está tudo bem. Está não. Não vejo você mais dando treino, não vejo você na coletiva falando muitas coisas que não tem nada a ver com a gente aqui. Então você está flutuando, cara. Volta, volta para a origem do Lucha. Ele falou isso para mim, Bruno Noro. Eu falei, é mesmo, Bruno? Estou percebendo que você não é mais o mesmo. Eu fiz uma autocrítica, ele tinha toda a razão do mundo. Eu deixei ele ser o Luxemburgo que fez ganhar título para cacete e fazendo história. Eu voltei a ser o Luxemburgo de novo. Porque inconscientemente você vai absorvendo coisas e você vai mudando o teu comportamento inconsciente. Alguém precisa dar um toque em você para que você volte a uma realidade. Então eu estou falando aqui, não é crítica ao Abel, nada, mas pelo contrário. Não custa nada de fazer uma autocrítica, de entender o seguinte, onde é que eu estou errando. Cara, eu acho isso muito pica, velho. Putz, eu acho isso muito bom. Para um cara que quer dar conselho de algo que ele já passou, ele tem que fazer a meia culpa, mano. Se não, sou a arrogância. E aí eu não senti que sou a arrogância do Luxemburgo, mano. Que foi... Pô, ele está fazendo isso errado porque eu já fiz, eu sei como é. E deu o exemplo. Não é ele o perfeito dando conselho. É ele, o cara que errou, aprendeu e está dando um conselho. Pô, achei sensacional. Aula, aula. Eu vou até assistir essa entrevista completa do Luxemburgo no Podporco. Eu acho que eu coloquei aqui na descrição. Espero ter lembrado. Se não, vocês pesquisem aí Podporco. É um baita de um podcast. Para a mídia palmeirense aqui, né? Palmeirense não vai ter interesse, mas é bem legal. Bom, rapaziada, é isso. Está aqui comigo até agora. Se inscreve aqui no meu canal. Curtiu os do Rick Covil. Trago conteúdo de futebol todos os dias. Se inscreve no meu outro canal também. É o Rick Covil. Não sei onde está aparecendo aqui. Onde eu trago curiosidades, histórias do futebol. Vídeos mais complexos. E deixa o like aqui. Quero saber a sua opinião. Fechou? Tamo junto. Tchau. Tchau.